Hoje você vai aprender a fazer essa multiplicação incrível de sabonete com apenas 4 ingredientes e 2 sabonetes de 85 gramas cada você fará mais de meio quilo de sabão a minha receita rendeu 15 barras então já curta o vídeo, compartilhe e se você está chegando hoje já se inscreva, ative o sininho para você não perder nada aqui do canal então vamos para a receita bom gente, essa receita é mamão com açúcar muito fácil de fazer, não tem mistério aqui eu tenho 2 sabonetes ralados cada sabonete que eu utilizei tem 85 gramas beleza? então ao total de sabonete nós temos 170 gramas de sabonete você pode utilizar qualquer sabonete para essa receita que vai dar certo do mesmo jeito a que eu estou usando é essa aí, duas barras não estou fazendo propaganda, só estou mostrando o mesmo qual que eu estou utilizando agora para facilitar a minha vida e a de vocês para não termos que levar ao fogo eu vou utilizar duas colheres de sopa de açúcar refinado e vou diluir esse açúcar em 400 ml de água fervendo Bernardo, eu posso utilizar açúcar cristal? pode como a água vai estar fervendo, ele vai diluir rapidinho essa receita você tem a opção de fazer no fogo, no banho maria mas eu fiz aqui com a água quente mesmo, misturando e deu super certo porque eu não gosto de levar sabão para o fogo porque às vezes desanda e não dá certa receita uma dica para vocês, se vocês mesmo assim quiserem fazer no fogo para ser mais rápido vocês coloquem em banho maria, pode colocar no fogo alto ou vocês fazem aquele truque que eu sempre falo aqui no canal do fogão quase apagando, aquela chama bem baixinha não é no baixo, é como se você estivesse desligando ele que a chama vai descendo e fica mais baixo que o baixo do fogão não sei se vocês entenderam direito o que eu ia dizer mas é assim, é quase desligando o fogo um fogo bem baixinho, que aí não queima o sabão, beleza? mas aqui eu vou fazer com a água quente misturar porque eu não tenho pressa para fazer sabão vou ficar misturando essa água, o açúcar que eu diluí nessa água e o meu sabão aí por alguns minutos até ele dissolver por completo se ficar um gruminho ou outro não tem problema não vai fazer diferença nenhuma na nossa receita e a panela que você fizer isso com sabão não pode ser panela de ferro por conta do cheiro da comida que fica na panela geralmente você faz ou naquelas esmaltadas ou antiaderente, que não pega muito cheiro de comida senão vai passar esse cheiro para o seu sabão dei uma acelerada no vídeo porque para quem me acompanha sabe que eu não gosto de enrolar então eu só estou misturando até derreter o sabão quando ele estiver quase todo derretido vai ficar um gruminho ou outro eu vou entrar com o álcool lembrando a vocês o álcool que eu estou utilizando é o 70% se você for utilizar o álcool use o 70% ou abaixo dessa porcentagem porque é um sabonete para o corpo, para as mãos para não ficar muito forte e afetar a sua pele não ressecar a pele beleza? estou colocando aqui 100ml de álcool 70 o álcool vai ajudar a acabar de dissolver esse meu sabão agora dei mais uma acelerada no vídeo porque é só isso gente, essa receita é muito fácil de fazer qualquer um pode fazer você faz na sua casa que eu tenho certeza que vai dar certo estou misturando só para tirar os gruminhos que faltaram agora eu vou passar para uma leiteira porque aquele meu pote de vidro que eu sempre passo ele quebrou hoje eu esbarrei, caiu no chão e quebrou então o que vai eu vou colocar na leiteira para colocar nas formas para ficar mais fácil porque desse jeito que está aí dentro do recipiente não tem como agora eu só vou passar aqui para a leiteira que eu tenho aqui do lado e vamos passar para as formas gente o sabão praticamente é só isso sem mistério algum agora estou dando uma misturada aqui na leiteira como eu deixei um tempinho misturando demorou um pouco para ele dissolver e tal ele deu uma engrossada então eu vou pegar o álcool só vou dar uma pingada assim de álcool só para dar uma afinada nele melhor, para passar para as formas mas ele vai endurecer do mesmo jeito se isso acontecer com vocês de engrossar porque esfriou demais pode fazer isso que eu fiz coloque um pouco de álcool que ele volta a ficar bem aguado mas isso não significa que ele não vai endurecer beleza? pelo contrário ele vai endurecer sim agora eu vou pegar a minha forma gente, essa minha forma aqui é nova chegou, eu já fui fazer a receita para testar a forma gente, esse sabão fica lindo nessa forma ou vocês podem fazer na forma que vocês quiserem ele para endurecer ele demora de 2 a 3 horas ele endurece muito rápido uma dica para vocês essa receita eu estou fazendo o básico vocês podem colocar um pouco mais de essência nesse sabão vocês podem colocar um corante para ficar mais forte a cor do sabão aí vai dar preferência de cada um eu estou ensinando o básico para vocês e vocês fazem aí na casa de vocês da forma que vocês quiserem quer colocar uma essência a mais para ficar mais forte o cheiro? pode colocar quer colocar um corante? pode colocar quer fazer com outro sabonete sem ser essa marca que eu mostrei? pode fazer que vai dar certo beleza? enchi todas as forminhas aqui agora eu vou deixar esfriar que ele vai endurecer mas antes vou borrifar um pouco de álcool por cima para tirar essa parte branca que está em cima da forma que são espumas porque se endurecer dessa forma vai ficar um pouquinho feio então é só você dar uma borrifada boa por cima das formas que vai ficar bem lisinho e vai endurecer e vai ficar muito bonito o seu sabão já estou borrifando o álcool aqui por cima e vocês podem ver que a espuma vai embora agora eu vou deixar ele por 3 horinhas aí que ele vai endurecer super rápido não precisa nem você deixar de um dia para o outro em 3 horas no máximo 4 ele já está bem durinho após 3 horas aqui está gente já endureceu muito fácil agora eu vou desenformar com muito cuidado e olha que coisa mais linda gente com 2 sabonetes eu fiz 15 vocês tem ideia disso eu pesei tudo isso de sabonete deu 15 unidades e ao todo em peso deu 545 gramas tá? 550 gramas de sabão de 170 gramas de sabonete fizemos 545 gramas então é uma receita econômica uma receita prática fácil para você fazer aí até mesmo para vender você coloca o seu curante coloca a sua essência e vai a luta compra uma forminha bonitinha faz a sua etiqueta e vende gente isso aí vende muito ainda mais se tiver um cheiro bom o povo compra já desenformei todos aqui olha que coisa linda gente ficaram lindos agora vamos fazer o teste de espuma vou lavar minhas mãos e vocês vão ver como fazer espuma como qualquer sabonete aqui eu tenho minha bacia com água minha água não tem nada nela vou pegar aqui o sabonete vou lavar as mãos normalmente e vocês vão ver quanto de sabão faz muito gente fica muito bom para você fazer para vender compre umas forminhas bonitinhas e faz para vender que vai dar super certo se você gostou dessa receita curta comente compartilhe que isso ajuda muito o canal a crescer e também sempre quando você interage com o canal o youtube vai sempre recomendar os meus vídeos para vocês beleza então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita não esqueça de comentar tá gente que isso é muito importante vou ficar por aqui um super beijo fiquem com Deus e até a próxima receita tchau 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 tchau